Gente, o que acontece? Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilene. Esse é o albergue literário. E hoje nós vamos falar sobre 11 minutos e Paula. Vamos falar sobre Paula, que foi um livro que eu li. Tá escrito Paola, mas é Paula, viu? Tipo como os italianos falam. Falar de uma mulher que ela nasceu no bairro da Moca, então tem uma família tipicamente italiana. Então ela se recusa a ser chamada de Paola. Ela acha inadmissível. Então ela nos adverte logo no primeiro parágrafo me chame de Paula, porque é assim que se pronuncia da forma certa. O interessante desse livro é que ele é narrado por uma mulher, mas ele foi escrito por um homem. Então você fica meio tipo assim, como será que ele vai se resolver com isso? Porque nem tudo que as mulheres sabem, os homens sabem e vice-versa, né? Vivência é vivência. E a gente descobre que é realmente uma loucura. Eu não sei como que outras mulheres que leram reagiram a esse livro. Eu ficava assim, ai moço, você não tá entendendo nada. Não é assim que a mulher reage. Sabe de nada, inocente! Eu ficava, cada coisa. Então eu escrevi um monte de coisa, um monte de observações que eu queria falar. Da próxima vez, tu fala comigo. A gente conversa, ó. Aí, ó, o senhor W.T. Ferro. A gente bate papinho e eu falo, moço, não é assim não, que a gente se sente, mulher não é assim não. Isso é vocês que acham, vocês homens. Pra vocês terem uma ideia. Logo no começo, a Paula narra sobre uma amiga dela que é transexual. E essa amiga dela, eles estão na Itália. Essa amiga dela chega bonita, numa moto, tal, tal. E eles estão conversando com um casal. Vamos falar assim. A Paula tá conversando com um casal e chega essa amiga dela, essa transe. E ela fala assim, nossa, essa mulher ficou se sentindo muito invejosa, assim, até perceber que ela tinha um atributo a mais. Hã? É. Porque é... Vou ler. É até arriscado mesmo. Sim. Porque era muito difícil saber de imediato que não se tratava de duas donzelas. Ah, tá. Fácil. Fácil. Então, o livro, quando ele tira essa parte que você, tipo assim, o cara, devia ter escrito como sendo um cara mesmo. Tipo, Paulo. De avisão, né? É, porque ele não sabe como que é mulher. E ele também não sabe muito sobre transfobia, acho. E, enfim, tem várias coisinhas, assim, que o livro é muito legal. Mas tem coisas que são muito... Que pegam muito. Então, pra mim, o livro ficou ficando assim. Agora foi. Aí, de repente... Caraca. Eu vou ler pra vocês um trechinho que eu escrevi gigantesco. Tem duas partes que eu achei muito absurdas. Mas, assim, absurdas. De ponto que eu queria jogar o livro pela janela. Ela narrando como foi a primeira vez dela. Então, o livro trata muito disso. De como que foi a vida dela. Não trata muito do presente. Trata mais do passado. Então, ela conta a fase da adolescência. E a fase da primeira... A primeira fase adulta, né? E a primeira vez dela foi um estupro. Um estupro. O cara... Ela é namorado dela. Ela amava demais. Era enlouquecida. Só que chegou na hora, ela tipo... Ai, não quero. Porque ela era muito católica. E essa adolescência dela se passava em 1970, por aí. Então, todo mundo tinha que casar virgem nessa época, né? E ela meio que cede. Então, vamos ali pro cantinho. Vai rolar. Só que aí chegou a hora que ela fala assim... Não, não, não. Acho melhor não. E o cara faz. Contra a vontade dela. Tipo, absurdo assim. Ela conclui... Só não digo que foi estupro, porque eu amava demais aquele cara. Ai, ai... Ah, tá. Meu Deus, vamos embora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Passa, né? Ela é estuprada. Acontece alguma coisa com esse cara. Tá, tá, tá. Segundo o livro... Não, segundo ela mesma, né? Ela não foi. Não. Aí ela vai pra faculdade. E ela conta o que aconteceu com as amiguinhas dela da... Do high school lá. Esqueci o nome. Ensino médico. Aí uma das amigas dela, na faculdade, conheceu... Era loirinha, dos olhos claros, bem patricinha, assim, bem Barbie. Conheceu um cara da periferia. Que favelado, negro, lindo, tal, 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 tal. E, né, gente, lindíssima descrição sem preconceito. Coisa riquíssima. Aí, tá. Só que essa menina casou com esse cara. E como ela era muito linda, de casa social muito diferente, ele começou a ter muito ciúmes dela. E começou a bater nela. E aí batia nela, porque tinha ciúmes, batia nela, porque... Enfim. E aí o que acontece? Ela nos separava do cara. Porque nós conhecemos a história de pessoas que sofrem relacionamento abusivo e elas não conseguem sair do relacionamento. Concorda? Não é isso? É isso. Mas, ó, a frase. Enfim, como dizem, mulher de malandro gosta mesmo é de apanhar. Ai, gente. E aí? O que faz? O que faz? Você continua lendo livro porque você quer descascá-lo no seu canal. Descascá-lo. Ó, tá. Gente. Não é possível. Foi tão rápido, né? O não gostar. Sei que ia demorar mais. Então, gente. A gente falou que ia falar sobre livros que a gente também não gostava, né? Meu Deus. E aí? Pra finalizar, a mulher tem um ímã incomplacente. Quem não sabe o que é ímã incomplacente é aquele ímã que ou ele demora muito pra romper ou não se rompe. Geralmente, causa dor na hora da penetração. Então, é necessário que o ginecolista faça uma incisão pra que, enfim, deixe que rompa aí. Só que, como eu falei pra você, ela tinha perdido a virginidade no ar pra eu ter perdido, lembra? Porque era aqueles anos, tá bom. E aí ela começa a namorar com os caras, tipo, rola de acontecer de novo. E o cara acha o máximo ela ser virgem. E aí, tá. Não era virgem. Mas tá bom. Aí, ela transa de novo com o mesmo cara. E ele fala, mas eu tenho certeza, a gente transou. Olha que cara, perspicaz. A gente transou, eu tenho certeza que eu tirei essa virgem daqui. E aí, ela fala assim, é que eu tenho ímã incomplacente. Aí, ele fala, uau, que demais. Tipo, eternamente virgem. Gente, que fetiche, seu louco, doente. Quê? A mulher tá sofrendo de dor. Ai, meu Deus. Aí, eu fui pesquisar na internet se todo mundo sente dor, né? Aí, eu descobri que não são todas as mulheres que têm ímã incomplacente que sentem dor. Falei assim, ah, tá, então essa parte pode ser que não seja tão horrível. Mas até aí, que cara é essa? Primeiro que você não fica fechada pra sempre. É, nossa. Né? Você dá uma... Uma chadinha, né, gente? Tipo, natural, né? Mas, tá. Então, gente, é um livro que eu indico a vocês. Se você quiser passar raiva. Ou se você não tiver... Se você for um homem, talvez, né? Um homem, talvez. Ah, não. Vai desinformar a pessoa. Ah, é verdade. Não leia homens. Não leio. Não é? Não. Porque não é assim. Não. Não acontece dessa forma, tá bom? Tem um monte de outras coisas, mas... Essas são as piores. Bom, eu vou falar de 11 minutos de Paulo Coelho. Eu tinha muita curiosidade de ler Paulo Coelho, porque é um autor super controverso, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. É, dificilmente alguém vai dizer, ah, não tenho opinião sobre ele. A maioria sempre ama e odeia. E aí, eu comprei esse livro simplesmente por ser Paulo Coelho. E descobri. Eu fui lendo sem ter a menor noção do que se tratava. E cada página que eu li, eu falava, meu Deus, que lindo. Obrigada. Você é muito genial mesmo. Não é à toa que você é Paulo Coelho. E é o que se trata esse livro? É sobre uma menina de uma cidadezinha pequena. Ela virgem, ela com sonhos, querendo desbravar o mundo. Mas ela mora em uma cidade pequena. Quais são as chances dela conhecer o mundo? Ela consegue juntar um dinheiro, porque ela trabalha numa lojinha. Ela consegue juntar um dinheiro e ir para o Rio de Janeiro. Nisso, ela conhece uma pessoa que quer levar ela para fora do país. Porque acha ela lindíssima. Uma brasileira típica, linda. Não sei como que pode ter brasileira típica, mas tudo bem. É aí. Aí, ele pegou e levou ela para fora, para outro país. E daí vem toda a história dela. Como sobreviver fora. O que esse homem quer? Quer realmente só conhecê-la? Quer trabalho? Como que vai ser tudo isso? Nessa história, o que fica muito latente é o conflito dela. De ela ter uma vida muito simples para um mundo todo aberto. De várias possibilidades de como que chega até a prostituição. Então, ela fala muito do início dela na área sexual. O primeiro passo dela é conseguir descobrir a masturbação. Então, ela fala o quanto ela sentia prazer e quanto ela foi descoberta com aquilo. Tipo, os pais descobriram o vírus. Aí falaram que era feio, que é condenável. E não sei o quê. E o quanto isso reprimiu ela. E isso acontece muito, né? E essa história toda também, ela, como falei, né? Ela ficou, virou prostituta lá fora. Ganhou muito dinheiro. E duas coisas que fica muito legal de ver. É o quanto que ela evolui nesse processo. Tanto psicologicamente como financeiramente. E é uma história real. Então, por isso que Paulo Coelho consegue tratar tão bem uma mulher. Como a Lidia. É legal ver, né? Porque são dois atores homens falando sobre o universo feminino. Mas é porque ele pegou várias meninas que passaram por esse processo de Brasil. Prostituição lá fora. Ganha dinheiro, não ganha. Eu só fiquei sabendo que era realmente baseado em fatos quando eu fui pesquisar. Porque até então parecia uma ficção. Tipo, ok, tá uma ficção. Mas é, não é só uma menina, né? Tanto que é a Maria que chamou o personagem hoje. Não é só um personagem. É só uma junção de várias histórias, vários documentários. Porque ele realmente queria fazer um livro relacionado ao sexo, à prostituição. Então ele fez uma vasta pesquisa com pessoas reais, conversando mesmo. E ficou uma história maravilhosa. Então é isso, pessoal. Hoje vocês tiveram a oportunidade de ver pela primeira vez a gente falando mal de alguma coisa. E me perdoa, porque eu sei que é um mal pro Toral, mas não deu pra deixar passar. Obrigada, pessoal, por ter nos assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo e dar aquele joinha que ajuda demais a gente. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba oberg72. E mesmo gostando ou não de livros, você comece a ler. Porque faz muito bem, apresenta também o senso crítico. Igual a gente mostrou agora, que não gostou, porque que não gostou. É muito bom. Verdade. E não se esqueça que ler é ganhar noças para o mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal.